Você também temos jovens que não fazem nada. Estão aqui? Aprendam com esses negociantes mesmo. E vocês, jovens negociantes, têm a oportunidade de fazer mais. Façam mais. Peçam ao governo algumas ajudas. Nós vamos dar. Aí o governo tem jovens com experiência de negócio. Vocês vão ser destruídos como que as coisas funcionam. Nós queremos mandar crescer isso. Você tem que ser empresário. E para ser empresário, comece a sonhar agora. Não pode só ficar. As pessoas vão falando, vão murmurar, vão gritar, vão lhe dar o nome, vão fazer tudo, mas você se recuar, caiu de vez. O importante é, está ouvindo falar assim, avança. Deixe-me eu fazer. O resto, Deus é que sabe. Muita disciplina. Muita disciplina. Os morongos já estão indo embora. Os morongos, os custódios, já estão indo embora. Já vão ficar vendo. Já vão ficar vendo isso. Os abelos de santo, os fernandos também, embora que ainda existe pouco, não é? Mas não. Presidente, oiê! Oiê! Temos que avançar. Há jovens que estão na direção de chefia aqui. Deu um exemplo agora, por causa de uma negra, levanta lá jovem, está aí, é um jovem esse, e já é o chefe de recursos humanos que não se vestiu. Esses que estão em Tsutsu, não Tsutsu, eles sabem bem. Nós não precisamos irmos longe para tratar os assuntos, não, está aí jovem, para trabalhar, vamos embora. Aonde viram outros? Estamos a avançar, é assim mesmo. As oportunidades é para dar, só que não se dá de qualquer maneira, atenção. Se não, aonde vira aí e diz agora, você falou que dá, então dá. Muito obrigado por ser. Então vamos avançar, nós precisamos das coisas andarem dentro do nosso besteira. Ajudem-me lá uma coisa, por favor. Tchau. Tchau.